Eu queria iniciar o nosso evento, primeiramente dizendo que essa obra coletiva, a luta contra o raciocínio no Brasil, foi um esforço de vários companheiros intelectuais, militantes, ativistas, pessoas que nós tivemos aí uma trajetória conjunta na pós-graduação, alguns orientando os meus, outros são colegas aí de pós, boa parte, quase todos eles, todos eles são militantes da causa do movimento negro, uma parte aí deles significativa são ativistas da rede de alombração, nós temos também militantes do ciclo palmarino, nós temos ativistas de outras organizações, do Luiz Gama, nosso objetivo foi justamente não na institucional, mas na biológica, e as áreas dessa ordem a gente tratar na perspectiva da estrutura social. O nosso, os autores, se expressam por comportamentos, comportamentos que nós combatemos, nós criticamos, ele é produto, e aí os vários artigos apontam como essa estrutura se organiza historicamente, como ela se organiza socialmente, como ela atinge diversos setores, e vocês vão ter então aí, nesta obra, uma série de abordagens que trocam nesse assunto, que trocam nesse aspecto. Desde uma discussão histórica, estrutural do racismo, uma avaliação das últimas, da trajetória mais recente, dos últimos 30 anos do movimento negro, uma discussão do que, como se racismo se expressa no aparelho judiciário, nas culturas judiciárias, também reflexões sobre as lutas contra o racismo de jovens negros da periferia, das mulheres negras, como a mídia trata a questão racial, enfim, várias outras abordagens, então vocês vão ter aí uma obra bastante rica. O prefácio foi feito pelo nosso amigo, infelizmente no posto aqui presente, Paulino Cardoso, que é o presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e nós esperamos, nesta obra, que a gente contribua para debater o racismo para além da dimensão comportamental, para além da dimensão institucional, e entendê-lo como um mecanismo, uma estrutura ideológica, que se não for superada, é impossível superar qualquer tipo de opressão social no Brasil. Nós temos a convicção que, se não é possível você superar todas as opressões raciais e de gênero no Brasil, se não superar a atual sociedade de classe brasileira, também você não supera a sociedade de classe, senão você enfrentar a questão racial. Então, um recado tanto para os nossos companheiros que atuam no movimento negro, mas também a própria esquerda brasileira, os partidos progressistas, esperamos então com isso o debate. Eu queria agradecer aqui, a prescrição que fez um artigo da sua senhora ministrada, a Patiana Oliveira, orientando de doutorado, sou de Lídia e Brasília, sou de A Lei 10.639, parceiro camarada Juninho, né, Jô Felício Júnior, sou de REC, eu 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 sou de REC, aqui presente? Não, estão aqui, né, mas os outros autores, infelizmente, não puderam estar por conta de compromissos aí, né. Bom, eu vou para esse evento, para a conferência que vai abrir o curso e também faz parte desse evento de lançamento, nós convidamos, né, e não poderia ser outra pessoa, o nosso grande mestre, nosso grande guru, doutor Cabinha Lemunan, que é o Bia Leandro, que é o Bia Leandro, que é o Bia Leandro. Professor Cabinha Lemunan é uma pessoa que a gente pode chamar de irmão, amigo e líder, e líder na nossa concepção de negritude, não líder que você idolatra, mas aquele líder que partilha esses conhecimentos, então é uma honra estar aqui do lado do nosso grande líder, amigo e irmão, professor Cabinha Lemunan. Nós vamos seguir, então, a seguinte metodologia, né, então o professor Cabinha Lemunan vai ter aí um tempo para sua exposição, né, e depois a gente abre para as perguntas do debate. Então, por favor, professor. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Denis, pelo convite para conferir a aula inaugural desse curso. Cumprimentar, parabenizar pela iniciativa, que eu considero como uma iniciativa nobre, e desejar sucesso, grande êxito, a esse projeto, a esse curso que se iniciou hoje. E cumprimentar, não apenas a ele, mas a toda a equipe, a todos os colegas, que junto com ele idealizaram o projeto e colocaram esse projeto em prática. Quando eu recebi o convite do professor Denis, me perguntei, mas o que dizer? E achei, tentei encontrar algo que tinha alguma afinidade com a proposta do curso. E não é sempre que a gente acerta, né, mas eu pensei que falar com vocês, ou discutir com vocês, a importância de imaginar a história e a cultura africana, do negro na escola brasileira, teriam um assunto em que teria alguma afinidade com as propostas desse projeto e desse curso. Então, esse é o tema que vou tentar discutir com vocês nesta aula inaugural. Bem, o Brasil oferece o melhor exemplo de um país que nas cidades étnicas e culturais. Povos indígenas, primeiros habitantes da terra que se tornou o Brasil, fui dizimado por milhões, aventureiros e colonizadores portugueses, africanos, deportados e aqui escravizados, imigrantes europeus e de diversas unidades étnicas e culturais, e imigrantes asiáticos, todos formam as raízes culturais do Brasil de hoje. Sem dúvida, os sangues se misturaram e como continuam a se misturar. Isso faz parte da história da humanidade. Os deuses se tocaram e a cerca das identidades se aproximaram. No entanto, as resistências identitárias dessas matrizes culturais, formadoras do Brasil, continuam a se manifestar, influenciando a vida cotidiana de todos os brasileiros, indistintamente de sua ascendência étnica. Por outro lado, os preconceitos culturais, apesar da necessidade, não deixaram de existir, como ilustraram hoje pela chamada intolerância religiosa e pelos preconceitos raciais que estão correndo soltos até nos campos de futebol. A que coloca é como ensinar povos, que preterita um único continente, diversidade cultural e monoculturalismo, justificado pelo geral, ou necessário, quando, na realidade, o que existe é a Europa com sua história e sua cultura. Há uma educação multicultural que enfoca nossa rica diversidade ao incluir na formação da cidadania a história e a cultura de outras raízes formadoras do Brasil. Em 1639 e em 11.645, que torna obrigatório o ensino da história do continente africano, dos negros e dos povos indígenas brasileiros, ter essa função reparatória e corretora. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Essas questões, aparentemente simples, são de uma grande importância pois remetem à origem histórica de cada povo, sua composição étnica e cultural e seus problemas sociais na sociedade global, entre outros. Em outros termos, elas colocam a questão da diversidade e do reconhecimento das diferenças, que hoje faz parte da pauta de discussão de todos os países do mundo, mesmo daqueles que antigamente se consideravam como monoculturais. As velhas migrações e o tráfico negreiro juntaram, no mesmo território geográfico, descendentes de povos, etnias e culturas diversas. Há cerca de meios séculos, os fenômenos pós-coloniais provocam novas ondas migratórias dos países pobres em desenvolvimento, principalmente africanos, em direção aos países ricos desenvolvidos da Europa e da América do Norte. Tanto as antigas migrações combinadas com o tráfico negreiro e a colonização dos territórios invadidos, quanto as novas migrações pós-coloniais, combinadas com os efeitos perversos da globalização econômica, criam o problema da convivência pacífica entre os diversos e os diferentes. Entre esses problemas têm-se as práticas racistas, a xenofobia e todos os tipos de intolerância, serão notadamente religiosas. As consequências de tudo isso engendram a desigualdade e se caracterizam como violação dos direitos humanos, principalmente o direito de ser, ao mesmo tempo, igual e diferente. Daí a importância e a origência em todos os países do mundo em implementar políticas que visam a respeito e ao reconhecimento da diferença, centradas na formação de uma nova cidadania, através de uma pedagogia multicultural. Acredite-se que essa nova pedagogia possa contribuir na construção de uma cultura de paz e no fim das guerras entre deuses, religiões e culturas. No plano político, o reconhecimento da diversidade cultural conduz à proteção das culturas iminoradas, por exemplo, às culturas indígenas da Amazônia e de outras partes do continente americano, que estão em destruição, seja pelas invasões de seus territórios, seja ainda pela criação de reservas, onde se acelera a decomposição das sociedades e dos indivíduos. Nos países da diáspora africana, se coloca a mesma questão política do reconhecimento da identidade dos afrodescendentes. O multiculturalismo não poderia reduzir-se a um pluralismo sem limites. Deve ser definido, pelo contrário, como a busca de uma comunicação e de uma inclusão parcial entre os conjuntos culturais não reconhecidos na formação da cidadania. A vida de uma sociedade cultural organiza-se em torno de um duplo movimento de emancipação e comunicação. Sem o reconhecimento da diversidade das culturas, a ideia de recomposição do mundo arrisca cair na armadilha de um novo universalismo. Mas sem essa busca de recomposição, a diversidade cultural só pode levar a guerras das culturas. No plano jurídico, o reconhecimento das identidades particulares no contexto nacional se configura como uma questão de justiça social e de direitos coletivos e é considerado como um dos aspectos das políticas de ação afirmativa. Na contramão da globalização neoliberal homogeneizante e quer arrastar todos os povos para o mesmo fosso, ocorre, paralelamente, em todo o mundo, o debate sobre a preservação da diversidade como uma das riquezas da humanidade. A questão fundamental que se coloca em toda parte é como combinar, sem conflitos, a liberdade individual com o reconhecimento das diferenças culturais e as garantias constitucionais que protegem a liberdade e essa diferença. Essa questão leva a uma reflexão complexa que abarca notadamente o político, o jurídico e a educação. É essa questão que está no âmago das polêmicas maniqueístas do bem e do mal que envolveram o debate sobre a ação afirmativa e a obrigatoriedade de multiculturalismo na educação brasileira. E a partir dessa interminável polêmica que pretendo me colocar para mostrar que a defesa da diversidade e da diferença é uma questão vital no processo de construção de uma cidadania duradoura e verdadeira no preço de consideração de uma verdadeira democracia por um lado, sem, entretanto, abrir mão da defesa de nossas semelhanças e nossa identidade humana e genérica por outro lado. Nenhuma sociedade moderna aberta às trocas e às mudanças têm uma unidade cultural completa e as culturas são construções que se transformam constantemente ao interpretar experiências novas, o que torna artificial a busca de uma essência ou de uma alma nacional, ou ainda a redução de uma cultura a um código de condutas. Nesse sentido, a ideia de que uma sociedade deve ter uma unidade cultural que essa seja da razão, da religião ou etnia, não se sustenta mais. O Brasil, um país que nasce justamente do encontro de culturas e civilizações, não pode se ausentar desse debate. O melhor caminho, a meu ver, é aquele que acompanha a dinâmica da sociedade através das reivindicações de suas comunidades e não acredita que se refugia numa abordagem superada da mistura racial que por dezenas de anos congelou o debate sobre a diversidade cultural e racial no Brasil, que era visto apenas como uma monocultura e uma identidade mestiça. Como a sociedade brasileira lida na atualidade com essas complexas questões que envolvem ao mesmo tempo a defesa dos direitos humanos, a justiça distributiva, o direito de ser ao mesmo tempo igual e diferente à função da cidadania, da identidade e da consciência nacional. Até o ano de 2001, marcada pela organização da terceira Conferência Mundial da ONU contra o Racismo, a dissimulação racial, a xenofobia, a intolerância correlata organizada em Durba na África do Sul, essa questão não tinha eco na grande imprensa, no setor do governo e na população em geral, salvo entre os raros estudiosos e pesquisadores que se dedicam ao tema nos meios acadêmicos e intelectuais. Os responsáveis do país pareciam viver com a consciência tranquila, de acordo com o ideal do mito de democracia racial, que apresentava o Brasil como um paraíso racial, isto é, um país sempre a conceito e discriminação raciais. Em função desse ideal, o Brasil conviveu muito tempo sem lei, protecionistas dos direitos humanos, os não-brancos, justamente porque não era necessário, tendo em vista a ausência de preconceitos, da discriminação racial, pensavam. Enquanto permanecia essa consciência tranquila dos dirigentes e da sociedade civil organizada, e inúmeros injustiços e violação dos direitos humanos foram cometidos contra negros e indígenas, como demonstrado pelas pesquisas quantitativas que o IBGE e o IPE vem realizando nos últimos 10 anos. Depois da conferência de Durban, o Brasil oficial se engajou como não se vir antes na busca dos caminhos para a execução da declaração dessa conferência da qual foi um dos países signatários. A declaração previa a implementação das políticas de ação afirmativa, inclusive as cotas, em benefício dos negros, indígenas e outras chamadas minorias. As polêmicas e controvérsias a respeito dessas políticas são indicadores da realidade de uma sociedade que ainda vive entre o mito e os fatos, o melhor que confunde o mito e os fatos, ou seja, onde o mito funciona como verdadeira realidade. Para uma parcela significativa da sociedade, parcela, infelizmente, não mensurada por falta de estatísticas, mas com reflexo na mídia, na academia, nos setores do governo, a ter vagamente na sociedade civil organizada, a resolução da terceira conferência mundial, hoje, não condiz com a realidade da sociedade brasileira, como uma sociedade de mistura e de ser altamente necessária, onde os índices da discriminação devem ser buscados nas diferenças socioeconômicas e não nas diferenças raciais, pois não tem mais raças no Brasil. Nós Somos a Racista, um livro do Ali Kamel, diretor do Jornal da Globo, bastante vendido, prefaciado por um antropólogo conceituado, e é Ivone Magui, representa essa parcela da população. A segunda parcela é representada por todos aqueles que apreendam a existência do racismo à brasileira, no entanto, se dividem em dois grupos retoricamente propostos em termos de abordagem. O primeiro grupo compreende todos aqueles acadêmicos, miliáticos, políticos, ativistas que se escrevem na abordagem essencialista, ou seja, na convicção de que a humanidade é uma natureza ou uma essência como tal possui uma identidade específica ou gênica que faz parte do ser humano, que faz do ser humano um animal racional diferente dos demais animais. eles afirmam que existe uma natureza comum a todos os seres humanos e virtude da qual todos têm os mesmos direitos independentemente de suas diferenças de idade, sexo, raça e etnia, cultura e religião. Trata-se de uma defesa clara do universalismo ou do humanismo abstrato considerado como democrático muito bem ilustrado pelo princípio constitucional que diz que perante a lei somos todos iguais. Considerando a categoria raça como uma ficção inventada para oprimir os negros, eles advocam o abandono desse conceito e sua substituição pelo conceito mais, pelos conceitos mais cômodos, como por exemplo o conceito de etnia. e de fato esse grupo se opõe ao reconhecimento público das diferenças entre brancos e não-brancos. Aqui temos um antirracismo de igualdade entre todos os seres humanos que defende argumentos opostos ao antirracismo de diferença. As melhores políticas públicas segundo eles devem ser capazes de resolver as mazelas e desigualdades da sociedade brasileira devem ser somente macrosociais ou melhor políticas universalistas. Qualquer proposta de ação afirmativa vindo do Estado que introduza as diferenças biológicas como forma de lutar contra a desigualdade é considerado nessa abordagem como um reconhecimento oficial das raças e consequentemente como uma racialização de um país que a característica dominante é ameciçais. As propostas de reconhecimento da diferença raciais implicariam segundo esse grupo em mudança de paradigmas capazes de hipotecar a paz o equilíbrio social solidamente construído pelo ideal de democracia racial brasileira. De outros modos observam as políticas de reconhecimento das identidades raciais e em especial da identidade negra poderão ameaçar a unidade ou a identidade nacional por um lado de reforçar a exaltação da consciência racial por lá. Ou seja, que as políticas poderiam ter um afirmamento criando conflitos raciais que segundo dizem não existem na sociedade brasileira. É dentro dessa preocupação que as críticas vêm sendo dirigidas contra as políticas de contas consideradas como ameaça à mistura racial com estímulo e fortalecimento da crença em raça. Basta ler o livro do Peter Pai A permanência da raça vocês vão encontrar com essa lógica. Consciente de que a discriminação da qual negro e mistício são vítimas apesar da mistura do sangue não é apenas uma questão econômica que atinge os jovens da sociedade mas sim resultando de uma discriminação racial como frase durante muitos anos o movimento negro provente tentando conscientizar e mobilizar negros e mistícios em torno da mesma identidade através do conceito negro e do conceito político. Trata-se sem dúvida de uma definição política invasada na divisão racial ou bipolar e que é uma divisão que não é uma definição biológica. Essa definição é uma tentativa que já tem mais de 30 anos e remonta à fundação do movimento negro unificado unificado que tem uma proposta política clara de construir a solidariedade e a identidade e a identidade e a identidade e a identidade de um movimento negro unificado que tem uma proposta política clara de construir a solidariedade e a identidade dos excluídos pelo racismo brasileiro. Ela é anterior à discussão sobre as portas ou a ação afirmativa e tem apenas uma década de anos. Mais do que isso, ela correu paralelamente à classificação popular cromática baseada justamente na multiplicidade de lições e no âmbito de créditos brasileiros resultante de séculos de miscigenação. A definição popular dos brasileiros em raça negra e branca nasce das políticas de afirmativa e em debate é ignorar a história do movimento negro brasileiro, pensar que o Brasil sofre pressões internacionais ou multinacionais para impor as políticas de cotas é minimizar a própria soberania nacional e ignorar as reivindicações passadas e presentes do movimento negro que mesmo sem utilizar as palavras cotas e ação afirmativa sempre reivindicou as políticas específicas que pudessem reduzir as desigualdades e colocar o negro no mesmo pé de igualdade de seu compatriota branco o problema fundamental não está na palavra raça que é uma classificação pseudocientífica rejeitada pelos próprios científicos da área da biologia o outro problema está no racismo que hierarquiza desumaniza e justifica a discriminação existente no entanto o racismo no século 21 não precisa mais do conceito de raça pois ele se fundamenta sobre novas essencializações que a raça colocou no mundo um filhote que se chama racismo a mãe faleceu mas o filhote está independente fazendo vítimas de nome próprio a saída no meu entender não está como pensam alguns intelectuais na erradicação da raça e dos processos de construção digital mas sim numa educação e numa socialização que enfatiza a coexicência e a convivência igualitária das diferenças das dignidades particulares visto dessa ótica penso que implantar políticas de ação afirmativa não apenas no sistema educativo superior mas em todo o setor da vida nacional onde o negro é excluído não significa destruir a identidade nacional nem a administração racial como pensam como pensam os que filhos das políticas de votos rotulados aliás por isso um candidato de defesa que não roubou de seus movimentos brasileiros sem construir a sua identidade racial alienada no universo racista brasileiro o negro não poderá participar do processo de conto da democracia e da identidade nacional plural impede igualdade com seres compatriotas de outras ascendências crescentes é a partir daqui que colocamos a questão da importância e ensinar a história da África e do negro na sociedade e na escola brasileira é possível ensinar a história do Brasil sem incluir a história de todos os grupos etnobraciais que aqui se encontraram em condições históricas diferentes e desiguales é uma pergunta de que maneira é ensinada ou foi ensinada a história da África e dos brasileiros de ascendência africana no sistema educativo brasileiro outra pergunta a análise da crítica da historiografia brasileira ainda existente mostra que a história foi ensinada de maneira distorcida falsificada e preconceitosa comparativamente a história de outros continentes principalmente do continente europeu e dos brasileiros de ascendência europeia chegou-se até a negar que o continente africano tinha uma história antes das invasões coloniais evidentemente o tráfico humano de africanos em consequência a escravidão e depois a ocupação colonial foram acontecimentos de grandes envergaduras que mudaram a história originada da África mas isso não quer dizer que essa história não existiu antes o começo apenas a partir do tráfico ou a partir da Conferência de Berlim como a história de outros povos a história África tem um passado presente e continuidade mas o que é isso será a África da humanidade e a partir dela que a história da humanidade começou e nele se desenvolveram as grandes civilizações que marcaram a história da humanidade como a civilização egípcia porque essa história foi negada e quem a negou não foram os africanos vítimas da negação foram os cidadães por questões ideológicas e políticas que acabaram a humanidade da religião do africano reconhecer que a África tem uma história é o ponto de partida para discutir a história da diáspora negra que na historiografia dos países beneficiados pelo tráfico negreiro foi também hora negada hora dissorcida ou hora falsificada como que os negros da diáspora poderiam ter uma história e uma identidade se o continente de onde foram oriundos não as tinha a abolição da escravatura no Brasil e outros países das charadas américas foi primeiramente um ato jurídico pelo qual os próprios escravizados a solidariedade dos abolicionistas lutaram em defesa de solidariedade e dignidade porque o Brasil levou tantos anos para resgatar a memória da escravizade a abolição da escravatura no Brasil em 1988 40 anos depois da França e 24 anos depois dos Estados Unidos não foi uma ruptura pela sua incapacidade em transformar as profundas desigualdades econômicas e sociais pois não se organizou uma resposta ao racismo e se seguiu para manter o status quo nessa manutenção a relação mestre-escravos que metamorfizeou na relação branco e negro ambas hierarquizadas a data de 3 de maio é sem dúvida uma data histórica importante pois milhares de pessoas morreram para um direito da abolição jurídica que não se concretizou em abolição material o que faz dele uma data ambígua por isso o momento negro investiu hoje a data de 20 de novembro que tem a ver com o processo de mudança trata-se de compreender as causas desses silêncios organizados e de não ficar preso a aceitação da culpabilidade com sede de pensamento que são e dos tribunais que servem para apaziguar as tensões sem buscar as saídas do impasse político na versão oficial da abolição coloca-se o acento sobre o abolicionismo mas se apaga ao mesmo tempo o que veio antes e depois nesse sentido a abolição está escrita mas ele vai enviar esse sentido a lei abre de 3 de maio de 1888 e apresentou a grandeza da nação mas a realidade social dos negros depois dessa lei fica desconhecida o discurso abolicionista tem um conteúdo paternalista nele os negros são considerados como crianças incapazes de ser nisso de direitos que devem a sociedade livre a educação fica ainda dominada pelo heterocentrismo sem questionar o universalismo abstrato nem de conhecidos a educação do negro está concordada hoje se apoia sobre uma constatação o tráfico ou a escravidão ocupam uma posição marginal na história nacional no entanto a história e a altura dos escravidados são constitutivas da história coletiva como são o tráfico à escravidão ora a história nacional não integra o pouco integra os relatos sofrimentos de resistência de silêncio e de participação a oposição da escravatura é apresentada como um evento do qual a república pode legitimamente se orgulhar mas a celebração da data até hoje tenta fazer esquecer a longa história do tráfico e da escravidão para insistir apenas sobre a ação de abolicionistas e marginalizadas e marginalizar a resistência dos escravizados aproveitando que eu não pareço quem estava presente no congresso sobre a abolição foi organizado em 1988 eu estava na sala de abertura no dia de abertura no teatro eu estava entrando um antropólogo francês socialista um historiador francês e um historiador italiano da universidade de rome estavam saindo de um modo do qual eu fui coordenador na entrada eles me olharam perguntaram na abertura solane da congresso não tem nenhum negro na mesa foi uma festa deles festejando aqui que fizeram que não pensaram simbolicamente numa data histórica para sentar naquela mesa de abertura apenas uma parência então a polícia da estrutura é apresentada como um evento do Boa da República pode legitimamente se orgulhar mas a celebração da data de hoje tenta fazer esquecer a longa história do tráfico e da escravidão para insistir apenas sobre a ação de certos abolicionistas e marginalizar as evidências dos escravizados a mim me parece que a celebração acompanha em si de uma oposição sempre e uma oposição sempre atualizada de duas memórias a memória da escravidão negativamente associada aos escravistas e a memória da abolição positivamente associada à nação brasileira no entanto a memória devida lá para se projetar no presente e no futuro do negro ou se constituindo numa única memória partilhada a memória da escravidão no Brasil é uma hora esquecida ou negada uma hora descrita negativamente como uma simples mercadoria ou uma força animal de trabalho e sanidades cognitivas a construção da memória da escravidão começa por escritivas ideológicas essas apresentam a escravidão como um gesto civilizador para integrar o africano na civilização humana o vaticão a escravidão como um caminho para integrar os negros dar ao negro um Deus que eles não tinham é para essa missão é para executar essa missão é representar primeiro africanos abstrato as qualidades como a preguiça de dignagem validade o que apenas o chute da escravidão poderia corrigir esse retrato de iniciativa folhado contra os escravidos foi por forças da pressão psicológica introjetada pelos sujeitos escravizados que acabaram para aceitá-los como que fazendo parte de sua natureza humana negra no entanto essa construção moral da escravidão teria sido feita positivamente incluindo numerosos aportes dos escravizados na economia brasileira colonial no povoamento dos países e nos diferentes domínios da cultura ação dos abolicionistas cujos discursos condenaram a escravidão como uma instituição desumanizante dos negros e contrária aos próprios valores da possibilização não deveria minimizar apesar da mistura entre sentimentos humanistas e cálculo político e econômico cometido nesse discurso no entanto as elogias aportologistas reservadas aos abolicionistas humanistas não devem fazer esquecer o papel heroico desempenhados pelos escravizados no combate contra a escravidão com histórias revoltas focas organizadas e formação dos pilombos como alternativa de uma nova sociedade que é o trabalho do bloco esmorra reuniões assentadas a de que se trata os assuntos controversos como a violência o trabalho forçado e a pobreza foram evitados na literatura da isográfica da historiografia oficial quando o discurso sobre a construção da identidade nacional se desencadeia claramente depois da independência do país colocou-se a questão de conhecer o passado para compreender o presente e projetar o futuro ora nessa construção do passado a memória dos descendentes africanos foi apagada o representado negativamente até o fim do século XIX quando se começa a partir do século XX ao construir nessa memória ilitária seus contornos são definidos apenas pela idoneia de mestizagem e de democracia racial num país sem conflito raciático mas apesar da mestizagem o pilar da nação é baseado somente sobre os elementos da cultura europeia nesse sentido como já disse a lei desde 1639 e 11.645 se configura como uma correção do esquecimento da memória positiva da escravidão na história do Brasil as questões colocadas depois da indireneza do Brasil em 1189 tais como quem somos o que nos identifica como brasileiro dizia uma volta ao passado que era preciso inventar o inventar as três invenções encontraram a raiz dos relatos dos viajantes missionários e cronistas entre os quais o naturalista botânico alemão Carlos Juan Martins ele pensava que a chave da compreensão da história brasileira se encontrava no cruzamento das três raças formadoras da nacionalidade brasileira a branca a indígena negra e ele lançou sem aprofundar a ideia da mistura racial mas o poder imperial preocupado em criar e consolidar o projeto da nacionalidade exigido pelo Estado criou em 1939 o Instituto Histórico e Geográfico do Brasileiro visando a unção das bases simbólicas da memória e da nacional os interjetórios em torno desse instituto fortemente influenciados pelos institutos institucionistas de Augusto Conte se colocaram em margem para formular as leis particulares que criaria o desenvolvimento de uma civilização nascida entre trópicos e que adaptaria o determinante físico das características culturais das raças consistíveis do povo brasileiro em quase todos os escritos desses intelectuais o problema étnico maior do Brasil era a mistissagem que ele considerava como um problema moral e patológico a ser resolvido para o bem da nação influenciado pela raciologia ou simbólicas das raças desenvolvidas na Europa até o décimo de 18 que considerava necessário como uma degenerescência e os negros indígenas como raças inferiores eles não viam como construir um projeto de civilização contínuo com as aspirações nacionais contando com sangue de negros indígenas e mestizos degenerados daí a necessidade desses interrituais de praticar o crescimento voluntário recusando incluir a memória da infecção na memória oficial e na reivindicação mas essa oportunidade do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro vai ser ultrapassada a partir de 1930 ao integrar a memória do africano e da infecção na leitura do Brasil todos começaram a reconhecer que não sob o chance podia mais continuar a rechaçar da memória e da história nacional certo reconhecimento pelo elemento cultural da humanidade no país a necessidade até então incomodante começou a ser considerada ora como mal necessário para o embraquecimento do Brasil ora como prova da democracia racial o aparecimento em ser de Gilberto Freire influenciaria fortemente a imagem do Brasil construído sobre relações harmoniosas entre branco e as outras raças até então consideradas como inferior sendo a necessidade essa prova ele ocorre harmonia entre as raças temos temos todas e todos pesquisadores e pesquisadores a consciência de nossos limites que tem a consciência dos meus e nossas dúvidas sobre a compreensão das questões da sociedade nesse sentido nossos discursos são até um certo ponto sempre provisório e sujeito a crítica autocrítica além de exigir uma aproximação interdisciplinar com as áreas assim o historiador das questões do negro no Brasil não está para essa regra da mesma maneira que os sociólogos antropólogos cientistas políticos educadores e outros devem sempre recorrer à história pois o problema de o povo me repetir é simplesmente para mostrar a história do povo é o ponto de partida do processo de construção de sua identidade além de outro constitutivo como a cultura dos comportamentos coletivos a geografia dos corpos a língua a territorialidade entre o outro não é por acaso que cruzas de ideologia e de dominação tentaram falsificar e destruir as histórias do povo se dominar a história da África na história internacional foi negada e quando foi contada ou foi do ponto de vista do olhador da mesma maneira a história do negro no Brasil passou pela mesma estratégia de falsificação e de negação e quando foi contada o foi do ponto de vista do outro e de seus interesses como diz um ditador africano enquanto os leões não tiveram seis historiadores da caça continuará a ser contada até o ponto de vista dos caçadores nesse sentido precisamos também pesquisadores e historiadores de negro também para contar e dar um outro ponto de vista na história do Brasil muito obrigado obrigado Aplausos. 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 Muitas pessoas levantam a mão. e é possível aqui na frente uma das situações que a gente tem ao ouvido para toda a pessoa poder se identificar o Anil já está se levantando a outra chama aqui oi 26 mil pessoas 26 mil então 26 mil pessoas vem aqui gente boa noite boa noite a todos é um prazer imenso estar aqui nesse momento histórico parabenizar o professor Dênis e o Rovai aqui a esta forma por abrir esse espaço mas principalmente ao professor Dênis por essa honradia de construir esse registro histórico agradecer principalmente pelo convite para poder trazer uma pequena configuração sobre a importância dos movimentos culturais dos movimentos periféricos e o quanto esses espaços dentro dessa dinâmica de organização dos movimentos sociais mais o quanto que esses espaços são espaços vivos para construir um outro modelo civilizatório então para além dos espaços tradicionais da esquerda dos movimentos organizados dos movimentos culturais seja a craze hip-hop e hip-hop as outras iniciativas como todos os movimentos culturais que hoje se estabelecem e constroem suas dinâmicas e suas perspectivas são o que tem de um dos espaços mais oxigênicos para se pensar um outro modelo de organização e sociedade com essa contribuição que a gente traz aí nessa publicação e é muito interessante a gente poder ouvir o professor que eu sou que ninguém lembra um dia logo após a gente que a gente vai sair a batulha pelas escolas e a gente para fazer um batulhamento biológico como se fosse que pudesse ter uma época para medir o que é biológico ou não e como se fosse que a gente também é uma informação biológica para tentar a partir das suas perspectivas e dos seus valores e se está com certeza que pode ou não ser educado então muito menos preocupado com a parte das fontes públicas muito menos preocupado com a missão daqueles profissionais e também se achando assim uma ideia de profissão da voz dos estudos acadêmicos que pode ou não ser educado e o professor Cabengueira traz uma conclusão que vai muito ao invocro daquilo que nós nos estudos paulinos vemos debatendo a gente de uma sensação que é de que um povo sem memória não pode ser um povo livre então é um prazer relatar a importância de todos esses elementos históricos da nossa tradição da nossa cultura africana passando por todo o processo de resistência do nosso país isso é fundamental para construir um processo de empoderamento da nossa população e de que a gente consiga e construir esse processo de corruptura nós vivemos a identidade de uma vez desse processo só que principalmente no décimo de setembro da afirmação como elemento importante e agora a gente está vivendo esse momento de identidade ganha um grande espaço nesse processo dessa dinâmica onde a gente começa a executar a partir da lei 10 mil e tantas outras iniciativas essa perspectiva de avanço mas nós estamos diante de um momento de um profundo afastamento do conservadorismo onde essas pequenas conquistas de oxigenação que a gente teve na sociedade estão brutalmente ameaçadas e não cabe para nós negras e negros lutadores sociais nenhum outro caminho que não seja a luta a organização e a busca dessa memória para nos fortalecer e continuar caminhando então obrigado professor por nos dar essa energia aqui para a gente continuar na luta e parabéns aí pela iniciativa boa noite para agradecer e agradecer por poder cada vez que o curso acabou de entender para que o novo tem uma nova perspectiva de entendimento nesse sentido eu queria fazer uma pergunta que pode ser muito antiga mas todos os dias a cada notícia ruim a violência policial contra jovens negros eu vou saber direto o senhor acha que o que acontece no Brasil é o processo de genocídio contra o povo negro eu pergunto isso se não porque no espaço que estamos na USP no espaço acadêmico existem muitas resistências quanto a abordagem do problema da violência como um problema social assim como existe o problema de entender o racismo como um processo sistemático de violência quer dizer de parte a parte e nesse sentido tem muito trabalho em educação em população negra saúde em população negra e se ajudassem a compreender como um erguido com meus amigos negros, que são racistas, que são extremamente conservadores, que estão a favor de tudo o que é ruim que se pode fazer contra os próprios irmãos. Eu não estou sabendo de dar para esses meus amigos, que tem que chamar ele de fascistas negros, mas o nome não combina. Eu queria ser a cidade de São Paulo. Boa noite, meu nome é Islene Ramos, sou a Santa Bahia, vim inicialmente como estudante do Curso e vou fazer um questionamento de Salvador para cada dos meus companheiros e companheiras, que é uma coisa de uma indirtação, eu não tenho uma resposta e não vou deixar de colocar essa oportunidade e dar essa indirtação, que é algo que me incomoda e tal. A gente está com a gente lá, há muito tempo, de falar de coisas sociais no aspecto de preto e preto, preto e preto, e quando a gente sabe que racismo é uma invenção da política, e muitas vezes a gente chega, óbvio, de fortalecimento dos nossos, das novas redes, dos nossos movimentos, e já que é isso, a gente tem uma impressão que é exibir a responsabilidade de quem de fato é. E aí, por exemplo, a comunicação é falar que determinados veículos são racistas, é algo louco, vocês que não compreenderam de direito a nossa chamada, a nossa manchete, não há racismo aqui, não tem uma existência sistemática para apontar como dizer para o branco que ele está sendo racista. Quando dizem pesquisas, eles falam, não, no Brasil tem racismo? Tem. Eu sou racista? Não. E eu cheguei à conclusão de que assim, é preciso sim puxar a célula no braço, trazer para a roda, trazer para o debate e apontar, olha, você é branco, você é legal, massa, mas você é racista. E as suas práticas conscientes ou inconscientes, elas falam em parte de um sistema estrutural e que é preciso combater, acho que o primeiro caminho é reconhecer. E aqui, como trazer essa galera para o debate? Porque ninguém quer ser isso. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer, professor, que eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer isso, para realizar essa iniciativa. Professor, eu tenho uma dúvida aqui do governo. Nós nunca, nós sempre soubemos, professor, ainda do que eu, soubemos, nunca tive a questão da democracia racial. A democracia racial, né, como pode colocar, não por Gilberto Freire, mas por os americanos que vão ter respondido sobre essa questão desse fato. Mas o próprio Florestan Fernandes dizia que as pessoas tinham preconceito, dizia que tem preconceito. Então, veio que se dizer que existia essa questão do impacto federativo, dizia que existia a questão da democracia racial, no sentido que as pessoas tinham vergonha. Eu quero saber, pelo menos, né, senhor, enquanto antropólogo, em que momento, ou esse cumprimento desse pacto, que as pessoas hoje em dia, né, se desenclaram, racistas, como que não acabou. Eu não peço. Obrigado, professor. Vou passar a mão para lá para o senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o comentário do companheiro Silvio Palmarino, que já se encontrou há anos atrás, num debate no campo de Jornal da Funda. Eu conheço, porque o trabalho de vocês, que são um dos admiradores, um dos admiradores do que eu trabalho. E... Olha, em um sítio contra o povo negro, há um sítio, sim. Nenhuma mentira. As estatísticas mostram que três jovens mortos na periferia, pela violência policial, outro tipo de violência, geralmente o que se diz, ah, combate à droga, é isso, a justificativa da polícia. Mas, cada três jovens mortos na periferia, dois deles são negros. No entanto, todos os vivos na periferia, todos participam da mesma condição, né, são socioeconômicas, não são físicos de burgueses, nem de classe negra. Mas, por que que o povo é mais negro do que o branco? E a estatística confirma isso em todos os estados brasileiros. Quer dizer, há uma genocídia contra a juventude negra. É, eu disse que a juventude contra o negro começou já com o tráfico, o tráfico humano dos africanos. Então, começou a genocídia. Esse genocídio se prolongou durante a colonização dos países africanos, se amplificou em algum regime racialista ou racista como o caso da África do Sul. E nos países como o Brasil, o segundo lugar, nascida, a juventude que a juventude é comunulidade. E nos sentidos, nos espíritos, nos espíritos, no genocídios, contra a população de América do Sul na charida e na verdade. E na verdade, que não a juventude! Ma vie, genocídio, contra a população de América do Sul, O que se faz hoje em dia, é uma população negra, desde que pisou nessa terra do Brasil, que é de barrompura, com trabalho, com santo de esforço, depois de tratamento de seus após culturais. Então, não há. E dizer que simplesmente uma questão socioeconômica, será que os jovens negros são os únicos que usam drogas em nossas periferias? A violência urbana é unidade de todas as sociedades humanas, apesar do progresso da ciência da tecnologia, da comunicação de todas as sociedades humanas, a violência aumenta de todas as sociedades humanas, sem haver com capitalismo. E o capitalismo, para mim, é um crime contra a humanidade. Então, não há outra palavra, é exclusivo mesmo. E o que a sociedade faz até agora, o governo dos líderes, federais, estaduais, municípios para combater esses desigens, mortes, violência, responsáveis para as juventudes, e também essa juventude, eu não vejo nenhuma política, a gente mantiva, nenhuma política, sempre, e falha de outra, isso aqui não significa nada. Então, eu não vejo ser liberado, não vejo outra palavra. Olha, você não tem... Olha, você não tem... Olha, você não tem... O racismo, se acha ou se acha superior aos negros, são vítimas da idoneia racista. Os negros, eles também, se acham superior. E cada um que subiu na vida, às vezes ele se sente melhor ao lado de um amigo branco, do que ao lado de um amigo negro. Mas ele não é racista, ele não ainda acredita na superioridade do negro, coletivamente, em relação ao branco. O racismo é isso. Qualquer racista pode eliminar os negros. Mas não são racistas. Se é racista é outra coisa. Eu não vejo negro racista em nenhum lugar. Em Estados Unidos, em Harlem, em Nova York, os negros, seu bairro, queria que os brancos entrassem lá. Algumas pessoas qualificaram aquela como um racismo ao abenço. Ele não é legítima da sua defesa. Você não me deixe entrar no seu território. Também não me deixe entrar no seu território. Podemos esquinar os brancos. Pode acontecer, é condenado. Mas nem por ainda não somos racistas. Não acreditamos ainda que, naturalmente, biologicamente, coletivamente, somos superiores aos brancos para legitimar nosso comportamento esquematológico. Isso ainda não existe. Até onde está a menos que a história não me dá. Então, coletivamente, somos brancos que são racistas. Digo coletivamente, porque nós não vamos dizer que os indivíduos são racistas, porque a luta contra o racismo nos Estados Unidos se encontrou com a participação de alguns traços. No Brasil, tem entrevistas que escreveram e se posicionaram contra o racismo e denunciaram como frustração de verdade. E tantos outros, claro, com todas as contradições que nós encontramos em nossas abordagens das questões raciais. Então, os seus amigos negros são alienados. Alienados. Então, é... É difícil você encontrar. Se você perguntar hoje a um norte-americano a um branco do sul se existe racismo em sua sociedade, a resposta é o dar. Ele tem consciência que suas sociedades foram racistas? Algumas suas vidas discriminaram. Mas se você perguntar a um brasileiro se existe racismo na sociedade, é muito difícil. O brasileiro já se sinto perturbado até para ver o racismo em sua sociedade. Porque introjetaram esse mito de democracia à nação. Não é democracia, é só o que se chama mito. É um mito. Porque se vê que em mim não é a realidade que introduje para isso. Transformar isso em realidade em muitos continúos às desquisas. Acreditar a... que são... que são... que são... que não há nada a acessibilidade da... Aos saudades de princesa, a tristeza de equivocar, pensando que o problema era que não tinha razão a��면 estava doméstica uma vez que a gente não não terá o alright Acabou assim. Então não é simplesmente um problema de luta e de classe... Claro! Uma sociedade capitalista, o racismo é utilizado mesmo para justificar este mal para a exploração de outros. Até para outros, posso aceitar essa exploração? Eu mereço essa sociedade. Mas não há uma abordagem global do fenômeno da razão, que é capaz de realizar toda a diversidade desse fenômeno. Você pode dizer, o racismo é uma questão de exploração. Os judeus não são explorados e não são sociais. São um objeto de racismo, um verbo de disciplinação, mas não são explorados. Então, você explicar o racismo pela exploração, não é claro que aconteceu. No apartado, aconteceu. Os negros é uma mão de obra, uma renda de mão de obra gratuita a ser explorado. Por isso que não acharam, com tudo que eles tinham como tecnologia, eliminadas, como os nazistas tentaram fazer com os judeus, eles precisavam deles para serem explorados. Então, o racismo é uma exploração. Vamos manter a relação diferencial, por isso que precisamos deles. Porque se não fosse necessário, eles tinham arma para acabar com os negros, como o nazista tentou fazer com os judeus. Então, não tem uma definição global capaz de explorar a diversidade do fenômeno que nós chamamos de racismo. No Brasil, mais difícil ainda, quem se lembra do livro Racismo Coralial, que foi organizado pela pesquisa Datafolio. Nesse livro, as pessoas que fizeram pesquisa perguntaram para muitos brasileiros. Muitos que já tinham consciência, pelo menos 80%, acreditaram que havia racismo no Brasil. Foi... Perguntaram para vocês... Perguntaram para vocês... ...